Os patriotas constantemente solicitam que todos esqueçam Bolsonaro, mas o herói conservador Valdemar da Costa Neto, revelou que o mito está trilhando o mesmo caminho que seu ídolo Nine. Buscam permanecer como se o mito estivesse politicamente nativo, para que ele possa ressurgir como salvador da pátria, em 2026. Enquanto isso os patriotas continuam idolatrando, e agora estão até cantando, como é grande o meu amor por você, para Bolsonaro. Eu também quero dizer a vocês que as nossas decisões são tomadas em conjunto. Não acredito que um presidente da república fique inelegível pelo que ele falou. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. E para que a gente possa ganhar a eleição em 2026, nós precisamos internamente fortalecer o partido. O Bolsonaro vai seguir firme, e tenho convicção que será nosso candidato. Todos nós temos objetivos em comum, que é reeleger Bolsonaro, que é reeleger Bolsonaro, que é reeleger Bolsonaro. Se essa for a vontade do povo, a gente vai, disputa novamente a presidência. acabei de chegar agora do escritório do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, estava com ele durante a gravação, e eu digo a vocês uma coisa. isso não é fácil ver um homem de bem, um homem decente, honesto, direito trabalhador. É Deus, eu que estava aqui, Bolsonaro. Investiu o dinheiro do Brasil, que não foi para Cuba, que não teve nenhum escândalo de corrupção no seu governo. Bolsonaro, Bolsonaro. É inadmissível, no pior dos pesadelos, a gente não esperava ver isso. Mas eu creio, e nunca vou perder a minha fé em Deus, de que tudo isso vai passar. E só como curiosidade, o presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes, que eu indiquei. O vice-presidente do TSE em 2026 será, o terrivelmente evangélico, André Mendonça, que eu indiquei. As coisas mudam, será que a preocupação com essa mudança, antecipa essa vontade de, olha, ele se reuniu com embaixadores. Bolsonaro! Nós temos tanto pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor E quando o mito mostra É Mãão Presidente Que gado cevado Não ria não Se você Se você rir Se você rir Ahahahahaha!